Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, 22 de agosto, Mateus 10, 38 E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Todos os dias você é convidado a tomar a própria cruz. Esta é, por sinal, a principal condição para os que desejam seguir Jesus. Esse ato significa aceitar a vida como vontade do Pai. Lembre-se de que mesmo nos momentos de maior dor, Ele sempre está ao seu lado. Assim, como Cristo cumpriu a vontade do Pai, você também é convidado a aliviar a cruz dos semelhantes. Que lindo, né? Olha só. Tomar a cruz para seguir Jesus é aceitar a vida como vontade do Pai. Como está a sua vida hoje? Aceite, aceite. Está difícil, está pesado? Se una a Cristo Jesus. Não podemos desanimar. A vida não é fácil, a vida é dura para todo mundo, né? E nós precisamos parar de romantizar, achar que é porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Não, você pode ter tudo, tudo. Você vai ter cruz, porque estamos listivados de lágrimas. Não tem para onde fugir. Não tem, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, sabe? Pés no chão, coração ao alto e vamos trilhando este caminho que nos leva ao céu. Amando a nossa cruz de cada dia, utilizando dela para a nossa santificação. Então, eu não quero ficar falando muito mais, não. Eu gostaria que você, hoje, pudesse, no silêncio, refletir sobre esta mensagem e deixar Deus falar no teu coração. Aquilo que você precisa ouvir e tenha certeza, Deus fala. Então, nesse silêncio, você medita, tá bom? Você tem aceitado as cruzes? Aceitar a cruz é seguir Jesus. Você convida Jesus para estar com você neste caminho árduo de cruz? Só um bom questionamento, só para você já começar a ter aí a ponta dessa reflexão, tá bom? Deus te abençoe e te faça muito feliz nesta escolha que te dará como recompensa o céu.